Avança Neymar, acelera o passe para Dirício Júnior. E mais uma grande possibilidade, o Brasil está a vencer por 1-0, já podia estar a vencer por 4-0, porque as outras três possibilidades são flagrantes. Sim, a tal desequilíbrio defensivo da equipa ganesa... Está toda partida aqui. Sim, a equipa parte sobretudo entre...